Nossa equipe veio aqui até o bairro Brasil, às margens da BR-050, onde há uma infestação de ratos no local. Através das imagens você vê aí vários ratos no local. Eu tô com uma moradora aqui, que ela vai falar a respeito aqui. Por que a senhora presencia aí constantemente? Muito rato, muito rato, rato desse tamanho, mas muito rato. De dia, de noite, nós nos assustamos. Os vizinhos aqui, eu já chamei a nosa, muitas vezes. Uma vez eles vieram, achava até ruim que nós chamamos eles pra vir botar o veneno. Mas muito, eles entram no quintal da gente, nós temos que fechar tudo pra eles não entrarem de casa, mas é muito, muito. 800, na época que eles vieram cortar, aqui, tinha. 800 ratos mortos. 800 ratos, eles cortaram aqui. No caso, a gente observa aí que tem vários buracos, onde eles saem. Muito, muito, muito rato, mas muito, não tem explicação, muito rato. Mas a infestação, ela chega a entrar, essas ratos dentro da casa de vocês, até que eu não li. Mas eu não deixo entrar na minha casa, mas eles entram no quintal da gente, mas eu fecho os buracos. Eu matei muito, entra, entra, por tudo. Vizinho, todo mundo reclama. E fica esse caso aí, que a prefeitura chega a vir aqui no local? Nunca veio pra prefeitura. Nem pra olhar? Não, nunca veio. Vocês ligaram até na zoonose? O que vocês chegaram a falar pra vocês? Eu liguei pra zoonose. E eu disse pro meu inquilino ontem, eu disse, liga pra zoonose você. Porque eu saio de trabalhar e liga você pra eles virem. E agora eu não sei se ele ligou ontem pra ele, mas é demais, dia e noite é cheio de ratos. Não adianta, então? Não adianta. O combate aqui... Não adianta, mas cheio, cheio, cheio. Fica registrado aí mais esse flagrante durante as madrugadas aí de Uberlândia, que nossa equipe flagra nessa noite essa infestação de ratos que existe aqui no bairro Brasil, na Avenida Ciganos do Brasil. Tchau, tchau.